No dia a dia é muito comum vermos motoristas tendo práticas erradas no trânsito mesmo na maioria das vezes sendo infrações gravíssimas como no caso de não dar passagem para pedestres na faixa de segurança O que muitos condutores às vezes esquecem é que a legislação tem uma hierarquia então os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não e todos juntos pela segurança do pedestre então eu brinco que o pedestre tem preferência em toda e qualquer situação exceto quando houver sinalização para o pedestre, porque existe legislação específica para o pedestre também então se tiver semáforo para o pedestre ele é obrigado a respeitar o semáforo mas se por um acaso o pedestre não tiver concluído a travessia é obrigação dos veículos automotores cederem a preferência inclusive a infração gravíssima não dar passagem ao pedestre na faixa Condutores tendem a confundir a faixa de elevação e a faixa sem elevação nos dois casos o motorista deve parar o veículo dando passagem para o pedestre a questão da passagem elevada ou a faixa sem ser com a elevação na verdade a passagem sinalizada do pedestre a elevação é só para chamar a atenção do pedestre porque a gravidade é a mesma em questão de hierarquia o pedestre sendo a peça mais frágil no trânsito é infração gravíssima ou desrespeito de ambas a gente vê muito também o ciclista ou o pedestre aproveitando o ciclista no caso aproveitando a passagem o ciclista tem que ter o mesmo comportamento do veículo então ele tem que respeitar a preferência do pedestre transitando na via e não na calçada e o pedestre se comportar como um pedestre transitando na calçada e não na via motoristas recebem multa gravíssima de sete pontos na carteira caso estacionem o veículo sobre essas faixas a infração grave o veículo será removido vai ser levado para o órgão responsável estacionar sobre as faixas é infração grave o que tem salvo conduto de estacionamento é na esquina porque o motorista não deve nem parar e nem estacionar a menos de 5 metros da esquina e é nesse lugar que tem a faixa de pedestre é dentro dessa ressalva de 5 metros caso não haja a faixa e ele estacione a infração é somente média os pedestres podem ser fiscalizados por algum órgão municipal assim como os ciclistas o pedestre também pode ser fiscalizado na verdade o pedestre e o ciclista fica a critério do município é uma legislação municipal específica para essa fiscalização mas o pedestre pode receber uma pena leve onde ele vai pagar 50% do valor dessa infração e o ciclista pode receber uma infração média onde ele vai pagar a infração média e ainda pode ter a bicicleta removida Música